Um adolescente de 16 anos morreu na noite deste domingo durante um confronto com a Polícia Militar após participar de uma live em que exibiam uma arma de fogo no município de São José, região da Grande Florianópolis. De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar, uma guarnição em Rondas recebeu informação de que quatro homens estavam armados em uma rua fazendo ameaças. Eles faziam uma transmissão ao vivo pela internet. Dá uma olhada. Hoje se brotar, vai tomar de glock, vai tomar de glock, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar de glock. O grande erro da bandidagem é achar que os parceiros só que vão assistir as lives. Sempre tem alguém da polícia, sempre tem alguém da polícia, sempre tem alguém que vai passar informação para a polícia. E aí, os policiais ficaram sabendo que tinha alguém fazendo ameaças na rua e, pior ainda, transmitindo pela internet armado. E aí, por volta de 10h30 da noite, a PM viu um grupo com as características descritas na denúncia em uma área de mata no bairro do Ipiranga. Segundo a PM, durante a abordagem, os rapazes atiraram aproximadamente quatro vezes contra os agentes e revidaram em seguida. Os homens, então, correram para um beco. Um deles foi encontrado ferido. O Samu chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um segundo adolescente de 17 anos foi localizado em uma casa próxima ao local do confronto. Os demais não foram localizados. A polícia apreendeu uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo. Está aí na tela para você as armas que foram apresentadas durante a live ameaçando os policiais.